Nem fudendo, por que que tem um... Ah, eu nasci no posto? Ok, calma. Eu tô de Scaven, ele não vai atirar em mim, eu sou... Hello, my friend! Deixa eu falar com ele. É. Hello, my friend! Tendo risada. Vem cá, my friend, vem cá. Olá, amigo! Eu sou russo. Eu sou russo de Rússia. Vamos beber uma vodka? Vamos! Venha comigo beber uma vodka. Vodka. Ponho, ponho. Ponho, ponho. Tá, beleza. Tem esse mano aqui, tem aquele mano ali. Vamos dar uma olhadinha em todos os manos que estão por aqui antes de matar eles. É o seguinte. Temos munição, vantagem. O nosso medo é ser baleado e sangrar até a morte. Oh, amigo russo, venha cá. Sou todos amigos russos. Russo entende, russo. Russo bebe vodka. Aquele amigo russo ali tá de coisa, ele tá de frente, vamos. Dois amigos russos mortos. Matamos. Fica quieto. Algumas pessoas me informaram, né? Eu tava no meu vídeo aí meio inconformado com a potência do tiro à distância da... Da escopeta. E aí o pessoal me falou, pô, Patife. Mas é até uma parada normal, galera. Usa escopeta pra caça e tudo mais. Eu não sou um expert em armas, tá? Muito pelo contrário, manjo muito pouco. Não tenho mais objetivo. Deixa eu descartar esse aqui e colocar esse aqui. Então assim, tenho muito pouca experiência com armas. Mas é um assunto que eu não domino muito. Mas agora me expliquem uma coisa. A escopeta, ela tira várias balacinhas, né? Então isso eu tenho certeza. Ela explode tiros assim. Então sai aquele monte de bolinhas de metal que é o que machuca, né? Os inimiguinhos, né? Então esse é o conceito da escopeta, né? Ela tira vários tiros. Eu sei que tem umas escopetas de caça. Que aí são aquelas que... Eu não sei se esses tirinhos saem juntos ou se sai um tiro só. Mas eu sei que é esse cartuchão de escopeta, né? Esse mais gordinho e tal. Vocês manjam? Vocês sabem me dizer qual que é a pegada de uma escopeta de caça? Como que ela tira? Porque eu realmente não sei. E eu realmente gostaria de saber. Eu fiquei bem curioso quando o pessoal citou isso. Porque eu não sei diferenciar, tá ligado? Uma escopeta de caça pra uma escopeta normal. Não ia pedir pro seu criado te ensinar. Ia, mas eu só vejo meu criado de final de semana nos almoços de família. E no último final de semana ele foi viajar, né? Então eu não consegui. Por isso que eu estou perguntando pra vocês. Explode pólvora. Ok. A pólvora explode. Eu entendo isso também. A pólvora explode e empurra o projétil. Que é a ponta da bala. Né? Até aí tudo bem. Qual que é a diferença? Por que que tem escopeta nesse jogo? Por exemplo, o tiro vai tão longe. Nos outros jogos não. Ela é só de perto. Tem munição balote. É apenas uma esfera. Partido, você clica com alt, você clica direto no inventário do cara. Você clica com alt, você clica direto no inventário do cara. Ah tá, eu sei, eu sei. Isso eu sei. Eu queria prender algum botalho pra dropar as coisas mais rápidas. Porque botão direito do discard eu acho ruim. A diferença é o chumbo. As escopetas tem vários calibres. Ok. Isso eu também imaginei. Tipo, tem um cartucho que tem uma esfera grande. Que é o balote. Munição de doze de caça não espalha o projétil. Mas então tem munição que não espalha. Tem munição que espalha. E tem munição que... Que sai um só grandão. E aí é tipo um... É isso? Tem escopeta grande pra uma bala. Tem um monte de bola de ferro dentro. E quando chega num determinado momento que explode. Aí chega mais longe. Caralho, essa é a mais da hora, né, velho? Você dá um blow aí o bagulho. Vai só uma bolinha quando tá jogando pra uma da... Ah, caralho, que estrago, velho. O chumbo que tem somente uma esfera. Esse chama balote. Beleza. Então já acertamos. Porque seria muito apelão nos jogos. Não espalha tanto nas escopetas comuns. Entendi. Então o jogo... Todos os jogos nerfam a escopeta. É isso que vocês estão me falando. Por razões de equilíbrio. Entendi. Entendi. Acho que eu entendi a lógica do bagulho. Louco, ganhou um bônus de exploração? Será que eu nunca tinha entrado aqui? Caralho, que fita. Bom, tamo de... Se quer, a gente tá mais na caça que tudo, né? Tudo mentira. Ok. Aí tem alguém que desmentiu todo mundo e não falou nada. Não, mas eu entendi. Essas coisas eu meio que já sabia, mas eu não tinha, tipo, uma confirmação. Era meio que achismo, tá ligado? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, moleque, te matei varadaço, hein? E ele tá de saiga, o que é interessante. Vamos só ver quando o cartucho da saiga é grande, né? O único pepino é esse. Tá na metade, a gente vai carregar esse aqui. É, realmente, ó, bem o que vocês falaram. O cartucho realmente cai no chão. Entendi, entendi. Ué, não é essa a munição dela? Ah, é a saiga 9 essa aqui. Putz, não, eu pensei que era outra saiga. Eu consigo dobrar essa aqui, não consigo dar fold. Beleza, aí eu jogo isso aqui pra cá. Dropo isso porque foda-se. E aí eu consigo guardar essa saiga por aqui. Não consigo? Eu tenho quase certeza que eu consigo. Ó, dobrei a saiga, aí eu consigo guardar ela aqui. Beleza, aí com isso a gente consegue sair com... Com mais armas. A pergunta é, cadê a minha outra 12? Eu dropei a 12 por aqui, ó. Então, beleza, tamo com o cartuchão. A saiga 9, ela atira lá uma sub, né? Tá, eu vou dropar mais um cartucho dessa cá no chão. Eu tô curado? Eu tomei tiro, mas bem pouquinho. Ficou um pouco no estômago. Não dá pra segurar ainda, mano. Vamos escopeta por enquanto. Quantas balas cabem nessa escopeta mesmo? 8? Nossa, 8? Que delícia, velho. Personaliza uma arma. Depois a gente... Bom, eu já tô com as armas prontas, na verdade, dessa run. Eu dei uma agilizada nas armas e a gente consegue fazer umas 3, 4 runs tranquilo, velho. Sem precisar me personalizar. Aí se a live tiver uma vibe boa, se vocês estiverem alegres, felizes e contentes com o que estou produzindo aqui... Aí a gente dá uma tunada. Eu queria achar essa chave desse lugar, sabia? Eu acho que tem algum jeito de subir ali naquele maluco. Ele sempre morre com boas armas, aquele cara ali em cima. Chave do 114. Saleua, que eu já fiz a missão do Driz, então não preciso de mais. Bom, vamos descartar essa aqui por enquanto. Tenho duas chaves do prédio. Inclusive me curar, né? Não faz sentido eu guardar item de cura nesse jogo. Caralho, meu irmão. Que cara de bandido que eu tô com essa toquinha, mano. Tá maluco? Essas toquinhas desse aqui são fodas, né, mano? Já tem M4. Eu tenho uma, mas eu não lembro se liberou pra comprar. Mas eu acho que liberou no mecânico. E ele, tipo, ele precisa de 80 mil itens pra trocar aquela planta. Mas liberei já, se pá. Depois a gente confirma, mas eu acho que eu já liberei sim. Eu tô beirando nível 15. Talvez... Eu acho que a run do Skavie só conta XP se eu saio, né? Eu sempre me perco com isso. Deixa eu ver onde é que tem saída. Warehouse 17, Factory, Fire Corner, Sniper Road, Block. Warehouse 17 é a próxima ali, não é? Eu não lembro, mano. Deixa eu ver se eu... Deixa eu mapinha no esquema aqui. Deixei no PC2, tá? Não deixei no PC1 dessa vez, não. Warehouse 17 é o número 6. Tá, é atrás da próxima fábrica. Então a gente vai ter que ir andando até a próxima fábrica. Depois do trilho de trem ali, depois do posto. É longe, mano. Tem um cadáver morto aqui. Pior que não tem espaço pra guardar item, né? Tá feio a coisa. Ah, vambora. Dando esse modo. Meu, Pepino, tá só a falta de espaço no inventário, mano. O Skavie é foda por causa disso, né? Ele vem... Você não vem com as paradas que você tem. Mochila e tal. E agora que a gente tá atrás erradinho no jogo, a gente quer vir equipado, né, moleque? Ai, eu odeio entrar por aqui. Vai absolutamente quando tá aberta essa porta. É que eu já meto o louco. Já saio correndo mesmo, porque esse lugar aqui só... Só morte. Vamos lá na Warehouse 17, porque essa run aqui já lucrou o que tinha pra lucrar, né? Agora só se eu achar player com mochila e tal. A chance é tão baixa. Tô saindo com três armas. Já é garantia de run. Eu preciso pegar mais agilidade pra modificar as armas no jogo, sabe? Porque, tipo assim, eu tô saindo com três boas armas aqui, mas que valeria muito mais a pena se eu conseguisse modificar elas, né? Rasgou a perna inteira no arame parpado. É burro demais, né, mano? Pula a porra do arame, irmão. Warehouse 17 é no fundo. Beleza. Que normalmente é tranquilo. Ali na frente é um pouquinho mais embaçado naquela construção, mas eu acho que eu consigo, inclusive, evitá-la. Não consigo? Não consigo? Então é sinal de que não deve ter ninguém por aqui, ó. Não sei se tem alguém me esperando, sabe? Mas eu acho difícil. Warehouse 17 é o fundo do próximo galpão. Ah, mano. Cara, não perra nesses tiros. Beleza. Runzinha simples pra começar a live. Extraímos rapidão na Warehouse. Vamos sair com equipamentos iniciais muito interessantes. Eu só não sei exatamente como que funciona a questão do XP até agora com os Skavs. Eu não sei se a XP do Skav conta pro Skav, sabe? Mas tá valendo. Matamos cinco pessoas. A runzinha básica demais, né? Somente o necessário, meu irmão. Somente o necessário. Mas... Isso é melhor.